No vídeo de hoje, a professora Maria Cláudia vai falar sobre a proposta de reestruturação da carreira do magistério anunciada pelo governador Dória em dezembro de 2021. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vívia. O secretário Rossiel e o governador Dória anunciaram uma proposta de reestruturação da carreira do magistério ou seja, uma nova carreira? Bom, primeiro, o que nós temos sobre o assunto são os slides da coletiva do governo mas nós podemos, a partir daí, pensar a proposta. Na verdade, trata-se de uma carreira paralela à atual que é regida pela Lei Complementar 444 editada em 1985 e com uma série de atualizações. Por que paralela? A proposta prevê a manutenção da carreira atual e a criação de uma nova carreira então, será assim, né, dupla. A nova carreira seria por adesão voluntária. O profissional que desejar permanecer na atual continua nela. Aquele que desejar optar pela nova terá um aumento de 73% no salário inicial da carreira desde que trabalhe oito horas por dia, quarenta horas por semana. Então, o salário inicial será, portanto, de cinco mil reais. Segundo o governo, a nova carreira tem dois pilares. A valorização dos docentes por meio do aumento da remuneração e a sua modernização. Está prevista também uma forma diferente de remuneração. Qual é? Para os profissionais que aderirem à nova carreira, a remuneração será por subsídio, que é uma forma de retribuição pecuniária prevista na Constituição Federal. Então, por exemplo, os detentores de mandato eletivo, né, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, são remunerados por subsídio, fixado em uma parcela, uma única parcela, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação. Adicional, abono, prêmio, verba de representação e por aí vai. Portanto, no caso do magistério, o direito ao quinquênio, sexta parte, décimo terceiro, ali, gratificação de função, dentre outros, deixará de existir. Esse é um problema. Qual a proposta do governo para modernizar a carreira? Segundo o governo, ela será estruturada por trilhas e terá 15 referências. Então, como vocês podem ver na tabela apresentada pelo governo, o avanço será hora por desempenho, que está em azul, e hora pelo desenvolvimento, que está em amarelo. O profissional da educação que estiver no estágio probatório passa por uma avaliação especial. O desempenho é mensurado a cada quatro anos. Nos primeiros quatro anos, o avanço será possibilitado pela avaliação por provas, estratégias pedagógicas e gestão da sala de aula. Após quatro anos, a prova será combinada com outros fatores, como prova mais portfólio. Depois, quatro anos, ele vai ser avaliado com prova mais análise do portfólio. A seguir, quatro anos, prova mais portfólio mais tutoria docente. Essa avaliação, essa última, ela vai se repetir também nos quatro anos finais da carreira. De acordo com a tabela, o profissional da educação levará 28 anos para evoluir. Professora, no que consiste o portfólio e a tutoria docente? O governo não explica nenhuma das formas de evolução. Assim como quem avaliará os portfólios ou a tutoria e quais serão os critérios utilizados. No caso das provas, um problema é o fato delas poderem ser mais difíceis quando não houver, por exemplo, interesse que muitos profissionais evoluam. Portanto, na realidade, os 28 anos para o profissional progredir na carreira, conforme a tabela, podem se transformar em um tempo muito maior. E quanto ao desenvolvimento? Os critérios para esse fator estão menos claros ainda, Vivian, do que para o fator desempenho. O que está indicado é que se trata de um sistema de pontuação e indução de formação e títulos. E que os cursos de pós-graduação profissionalizantes serão mais pontuados do que os de pós-graduação acadêmica. Isso se configura como uma abertura, né, para aqueles profissionais do notório saber que não têm a formação mesmo em educação, né? Eles podem agora seguir a carreira e serão avaliados dentro dessa pós-graduação profissionalizante. Segundo o governo, os parâmetros para a evolução estão em aberto para a posterior construção com os professores. E o projeto será encaminhado para a Assembleia Legislativa somente agora, em janeiro. Para finalizar, tem dica de leitura hoje? Tem sim, Vivian. Mas antes disso, vamos avisar aí o pessoal que nós iremos fazer outros vídeos, inclusive comparando a carreira hoje, né, em termos de promoção, a carreira tal qual o Dória está propondo, e também o que foi feito, a proposta das entidades na comissão paritária. Então, portanto, vocês aguardem. Mas agora, a dica de leitura é bem, uma leitura bem gostosa, que o livro chama-se Boiando em Moçambique. Ele é de Rafael Morales. O autor morou em Moçambique, em 2009, e ele relata histórias de bares improvisados, animais carregados em bicicletas, a confusa situação política da região. Ele destaca os nomes inusitados que existem lá, né, como, por exemplo, o senhor Alface. Eu, por exemplo, tive um aluno que se chamava Ferro Carril. A vida das mulheres das comunidades, e tudo isso entremeado com fotos de situações e paisagens pouco conhecidas, além de ilustrações da sua própria autoria. Então, um abraço a todos. Fiquem bem. Professora, muito obrigada pela sua participação. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto